E se eu te disser que passar na BIM é mais fácil do que parece? Eu sou a Sabrina e fui aluna do curso Passar na CPA com o Tiago Feitosa. Acertei 42 questões de 50 e posso recomendar o curso, pois os modos associativos, um diferencial fantástico, simulados, com videoaula explicativa, o Tiago tirando minhas dúvidas pelo WhatsApp, o grupo que ele criou de alunos, enfim, passei, graças a Deus. E você que deseja obter a certificação, vale muito a pena fazer parte dessa equipe. Queria muito agradecer mesmo, Tiago. Obrigada.